Olá pessoal, vamos resolver a questão 2 da prova do nível 3 da segunda fase do argumento de 2022. Esta questão também caiu no nível 1 e no nível 2 e para verificar as demais questões, você pode acessar as playlists que deixei aí nos comentários. Então, só deixe um like, se inscreva se não for inscrito e vamos à questão. Questão 2. Marco preenche quadriculados 3x3 com os números de 1 a 9, sem repetir nenhum deles. Item A. Marco preencheu um quadriculado de forma que os 4 números escritos no quadrado 2x2 destacado tenha a menor soma possível. Qual é a soma dos 5 números escritos fora desse quadrado? Vejamos. Temos que nos lembrar que aqui os números de 1 a 9 são colocados sem repetição. E queremos que nesse quadrado de 2x2 tenhamos a menor soma possível. Ora, se queremos a menor soma possível, vamos enfiar nesse quadrado os menores números possíveis. Quais são os menores números possíveis? Ah, os menores números entre 1 e 9 são justamente 1, 2, 3 e 4. Não faço a mínima ideia em que posição que eles vão estar aqui, mas o que importa é a soma deles. Então, sei lá, vou colocar aqui 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Eu quero saber a soma dos 5 números que estão aqui do lado de fora. Então, resta-nos fazer a soma desses números que sobraram. Quem que vai sobrar aqui? O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Não importa a ordem, já o que queremos é a soma. Então, basta nós fazermos a soma 5 mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. E quanto será que é isso? 5 mais 6 é 11, 11 mais 7 é 18, 18 mais 8 é 26 e 26 mais 9 é 35. Assim, a soma dos 5 números escritos fora desse quadrado é 35. Observe aqui também que a soma dos números dentro do quadrado é 1 mais 2 mais 13 mais 4, que é 10. Ou seja, como os números não se repetem, a soma de todos os números do quadrado 3 por 3 precisa ser obrigatoriamente 35 mais 10, que é 45. Esta informação vai ser bastante importante para a resolução dos próximos itens. Por isso, vale a pena ser observada ainda nesse item. Item B. Marco conseguiu preencher outro quadriculado, de modo que a soma dos números escritos em um dos quadrados 2 por 2 destacados é 21. E no outro, 26, as duas figuras abaixo são representações desse mesmo quadriculado. Isso é bem importante, o mesmo quadriculado. Qual é o menor número que Marco pode ser escrito na casa central do quadriculado? Então, nós queremos saber o menor número que foi escrito aqui, nesta casa central. Bom, não temos nenhuma outra informação a não ser a soma desses números aqui, que estão nos quadriculados 2 por 2, que foram destacados. O que nós podemos fazer, então? Já que dentro desses quadrados 2 por 2 temos 4 números, tanto aqui quanto aqui, talvez seja interessante observar qual será o valor dos números que não pertencem a nenhum desses dois quadrados. Ou seja, quais serão os números que estão nesse quadrado aqui e nesse? Porque veja aqui, em nenhum dos dois quadrados que foram destacados, eles vão aparecer, ó. Nem nesse quadrado aqui e também nem nesse outro quadrado aqui. Bom, como nós faremos para estimar qual deve ser o valor desses quadrados? Vamos, então, usar que a soma desses números aqui é 21 e que a desses é 26. Se somarmos essas duas somas aqui, cada um dos números que está aqui e que está aqui vai aparecer uma vez. E esse número aqui no centro vai aparecer duas vezes. Vamos somar esse número aqui no centro de x. E os números no lateral de y e z. Da observação que fiz no item anterior, sabemos que a soma de todos os números que estão aqui é 45. Sabemos também que ao somar esses três números daqui mais x, vamos obter 21. E ao somar o x com esses três números daqui, vamos ter 26. Então, somando esses dois valores, temos que x mais x, 2x, porque o x aparece aqui e aqui, 2x mais todo o trambolho que é a soma desses três números com esse, precisa ser 21 mais 26. 21 mais 26 é 47. Assim, sabemos que 2x mais esses números aqui é 47. E faltou os números z e y. Só que 45 é a soma de todos os números. Em particular, é a soma de x mais y mais z, mais esses dois trambolhos aqui, que nós não sabemos. Esse pedaço aqui, que é esse pedaço aqui, mais esse outro pedaço aqui, que é esse pedaço aqui. Ou seja, observe que nessa soma que dá 45, temos esse pedaço e esse. Então, se subtrairmos essa quantia dessa, esse pedaço que a gente não faz a mínima ideia do que é, vai cortar. Que esse pedaço aqui é igual a esse, que corresponde a esse pedaço aqui. E esse outro pedaço aqui vai ser igual a esse, que corresponde a soma desses outros três números aqui, nesse L aqui. Então, o que nós teremos? Vamos ter, então, se fazer a subtração, vai ficar 45. A gente sabe que é igual a x mais y mais z. mais esses dois pedaços. Vamos tirar dessa segunda equação aqui, que é 47 é igual a 2x, mais esses dois pedaços. Bom, nós já sabemos que esse trambolho aqui, esses dois pedaços, lá o que eles forem, eles vão ser cortados ao subtrair. E aqui vai ficar quanto? 45 menos 47 é menos 2. x menos 2x é menos x. y mais z menos nada vai continuar sendo y mais z. Vamos nos lembrar o que nós queremos. Queremos saber o menor número que Marco pode ter escrito na casa central, que é a casa x. Ou seja, o seu foco é x. Então, vamos colocar o x em evidência aqui. Tá, o x está com menos aqui, vou passar ele para mais outro lado. E o 2 aqui, ele está com menos 2, vou passar somando o outro lado. Então, x é 2, mais y, mais z, obrigatoriamente. Bom, chegamos aqui. E daí, né, o que nós obtemos com isso? Nós ganhamos a seguinte informação. Sabemos que o x é a soma do y com z adicionar as duas unidades. Ou seja, o valor de x, como ele está atrelado ao valor de y mais z, com certeza ele é pelo menos 2. Mas, como nós queremos o menor valor possível, precisamos minimizar essa expressão aqui. Ora, o jeito mais fácil de minimizar essa expressão é atribuir os menores valores possíveis para o y e para o z. Então, quais são os menores valores? Podemos fazer o y valer 1 e o z valer 2, ou vice-versa. Só que se o y valer 1 e o z valer 2, qual que é o menor possível valor para si? É 2 mais 1 mais 1. 2 mais 1 mais 2, aliás. que é 5. Ou seja, concluímos que o menor número que Marco pode ter escrito na casa central do quadriculado é 5. Agora, vamos ao item C. De novo, Marco, que tem mais o que fazer da vida em um par de desenhados quadrados, agora ele desenhou 4. Vamos lá. Marco conseguiu preencher um terceiro quadriculado de modo que as somas dos números escritos nos 4 quadrados 2 por 2 destacados são 18, 25, 21 e 24. Além disso, a soma dos números escritos nos 4 cantos do quadriculado 3 por 3 é 16. As 4 figuras abaixo são representações desse mesmo quadriculado. Qual foi o número que Marco escreveu na casa central? Bom, aqui temos, além das informações desses quadrados 2 por 2, uma informação extra, que é que a soma dos números escritos nos 4 cantos é 16. Então, como aqui nós temos muitas somas, muitos valores, vamos nomear cada uma das casinhas deste leigo aqui, para facilitar. Então, vamos chamar essa casa de casa A, casa B, casa C, D, E, F, G, H e I, seguindo a ordem alfabética. Bom, nós sabemos isso. Agora, aquela nova informação, aquela informação importante. A soma de todos os números aqui, então, a soma de A mais B até o I, precisa obrigatoriamente ser 45. Então, vamos brincar aqui com essas somas. Observe que, assim como a gente viu no item B, essa casa central aparece nessas quatro somas. só que agora, a casa central não vai ser a única casa que vai aparecer em mais uma soma. Observe que estas casas aqui, que formam uma espécie de cruz aqui no meio, também vão aparecer em pelo menos, na verdade, em exatamente dois quadrados, dois por dois, que é o elemento D, o B, o F, e o H. Observe, por exemplo, que o D aparece nessa soma e vai aparecer nesta outra soma aqui, ou seja, aparece duas vezes. O mesmo acontece com os outros três números. E o I aparece quatro vezes. Os demais, os números que estão no canto, que são o A, o C, o G e o I, vão aparecer em apenas uma das somas. Só que o enunciado também nos diz que a soma destes quatro números nos cantos é 16. Ou seja, para registrar aqui, o A, mais o C, mais o G, mais o I, precisa ser 16. Vamos, assim, adotar a mesma estratégia do item B, aglutinando todas essas somas em uma e ver o que vai acontecer. Torçamos pelo melhor, né? Então, nós sabemos que ao somar todas essas somas aqui, nós temos o seguinte. Vamos escrever cada uma dessas somas para ver o que vai acontecer. Vamos, então, organizar nossas informações. Sabemos, então, escrevendo estes valores, que A mais B mais D mais E é 18, por este meu quadrado aqui, B mais C mais E mais F é 25, E mais F mais H mais I é 21, D mais E mais G é 24, por este quarto quadrado aqui, e o enunciado já nos diz que a soma das extremidades é A mais C mais G mais G, que é 16. Então, vamos pegar toda a sopa de letrinhas e tentar torcer para ter uma boa informação. Bom, aqui, com tantas letras, uma única ideia é tentar somar tudo. Então, aqui, sempre lembrando que a soma de todos os números é 45, vamos tentar somar essas cinco equações aqui e ver no que essa miscelânea vai dar. Bom, se a gente somar todas as cinco equações, lembremos que vamos ter aquela cruzinha aqui no meio que vai ter os números que aparecem duas vezes e a casa central aparece quatro vezes. Quais são os números que vão aparecer duas vezes se fizermos a soma aqui dessas letrinhas? Bom, o B, o D, o F, e o H. Ou seja, somando tudo isso aqui, vamos ter aqui duas vezes B mais D mais F mais H mais o único seio aqui que aparece quatro vezes que é o I mais quatro vezes o I mais o resto que aparece uma vez só, aqui vai aparecer uma vez no A, o C, o G e o I. Só que como eu estou somando com essa quinta equação aqui das extremidades, o A vai aparecer duas vezes, o C vai aparecer duas vezes, o G duas e o I também duas, mais duas vezes, então, A mais C mais G mais I, tudo isso aqui precisa ser a soma de 18 mais 25 mais 21 mais 24 mais 16. Essa soma toda aqui vai dar 104. Ou seja, podemos aqui colocar em evidência e juntar esses pedaços aqui que temos duas vezes. Então, dividindo por dois, aqui nós temos que dois E mais a soma de todas as outras letrinhas, com exceção da letra E, é 52. Bom, mas nós sabemos que a soma de todas as letras, incluindo o E, é 45. Ou seja, todo esse tambor aqui é 45 menos o E. Opa! Então, nós pegamos e eliminamos todas essas letrinhas e a nossa sopa de letrinhas se tornou uma equação apenas em função de E, como se fosse um passo de mágica. Isso é muito bom para nós. Então, temos que dois E mais 45 menos E é 52. Ou seja, dois E menos E é o E. Então, E é 52 menos 45. E 52 menos 45 é 7. Então, nós obtivemos que o E é igual a 7. bom, com tanta letra a gente nem sabe se é o que a gente quer, já que é isso mesmo. Nós queremos o número que Marco escreveu na casa central. Então, o E representa esse número. Portanto, de fato, o número que o Marco escreveu na casa central para obter todas as somas aqui é o número 7. E isto finaliza a nossa questão. Se você gostou, deixe seu like e não deixe de conferir as soluções das outras questões da segunda fase do ObNep. Até a próxima.